MÚSICA 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 Papai Noel já chegou aqui na Infinity Vehicles que preparou pra você um Natal de ofertas incríveis não dá pra perder, vem pra Infinity Vehicles, quer um semi novo então vem pra Infinity Vehicles, são 3 lojas na cidade é a loja do homem do resto de rico do filé de boi, é a loja do homem que mais vende carros aqui no norte de Santa Catarina eu tô falando dele o Torres, bom dia Torres vamos vender carro hoje? Vamos vender carro hoje, em parceira com o Carro Bem 10 Infinity Vehicles, várias promoções pra vocês nesse Natal não perde, vem pra Infinity que aqui dá negócio, vem pra cá porque aqui dá negócio, olha só a primeira oferta, eu tenho pra você aqui na Infinity Vehicles, este Fox 1.6 é um Prime 2012 com rodadas 17, bem calçado de pneus, a suspensão é trabalhada por R$ 31,900 apenas R$ 31,900 aqui o Papai Noel não anda a pé agora olha só este Honda Civic é um LXS 1.8 este é um 2007, câmbio automático bancos em couro de R$ 34,900 por R$ 30.900 é 4 4 mil de desconto 4 mil de desconto gostou? manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela e não perde a oportunidade pra fechar as ofertas aqui da Infinity Vehicles nós preparamos para você esta Land Rover é uma Discovery 3 2008 é uma 4.0 V6 de R$ 65.900 por R$ 57.900 é R$ 8 mil de desconto R$ 8 mil de desconto e aqui tem muito mais, Tornis várias opções bem abaixo do valor de mercado vem pra Infinity que a Infinity Vehicles tem final de ano o Pátio está esvaziando corre que ainda dá tempo vem pra cá quer trocar de carro tá procurando as melhores ofertas então vem pra Infinity Vehicles R$ 5 mil de desconto 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 R$ 5 mil de desconto